Música Fala galera, tudo tranquilo, sinistro na área? Vamos dar continuidade aqui então o game Dragon Age Inquisition E já vamos aqui para o que parece ser a missão principal Temos uma parada aqui Temos um mapa novo, um mapa onde tem uma praia Vamos ver no que vai dar essa desgraça A missão principal é ali Opa, tem uma interrogação aqui para trás E tem um fragmento aqui Vamos fazer essa principal mesmo Tô com a impressão de que ali não vai dar para eu subir Então Ponto de encontro Opa, já achei um Arqueiro aqui Ah, pega esse aí agora Cãozinho, cãozinho Já era Foi todo mundo para o saco Onde que o Solas vai ali? Tá louco, véi? Ixi, tem uns malucos mortos aqui Tem uns malucos mortos aqui já, véi Então Deu alguma merda aqui Vamos ler aqui esse livrinho aqui Bilhetes de bandidos Esses bilhetes foram encontrados perto de soldados da inquisição assassinados O papel não está amassado nem rasgado Como se fosse deixado para trás em vez de jogado fora Não cabe a nós discordarmos Eles estão tentando se estabelecer ao longo da costa E nós temos ordens Nós somos a espada E não a mão que a maneja Você me ensinou isso Se eles são dignos Que eles venham com a insígnia da piedade As espadas de Hessarion ouvirão Assim você acabará sendo expulso Ou até coisa pior É, esses caras que eu estava enfrentando Tá, vamos ver o mapa aqui Beleza, então ele marca Onde que os caras estão Estão acampados Fechou Nós vamos agora Para outro Vamos pegar aqui um baúzito Ouro e arco Opa, está a minha mesa mexendo aqui Escrivaninha Escrivaninha Vamos ver então Dentro dessa casa aqui Opa Com um saquinho ali De grãos Para trás Ametista Ametista Aqui tem um Opa Tem um baú aqui Para nós Martelo de mão E um arco Os itens Machado de batalha Com o Nari Tem mais um Escudo reforçado Então tá Vamos subir Aqui o pedaço Do Beleza Pegamos Fragmento Fissura Guardião Guardião Tem um pouco mais De Vamos falar De coisas De mais missões Do que No outro No outro mapa É bom Eu gosto De missões De bastante missões Assim No No jogo Gosto de coisa Para fazer Que tenha coisas Para fazer No jogo Então vamos lá Já tô vendo Uma árvore Ali com Um negócio Meio suspeito Nossa Psica Era uma pessoa Ali Ah Aquele bagulho De Uia Escorreguei Aqui Pisei no limbo Vamos ver Se eu consigo Fazer Caraca Velho O bagulho é Meio Tá Tá Vamos Tentar Tá Acho que não vai dar certo Tem que ser Tem que ser um outro jeito Vamos começar do meio Às vezes Começando do meio É Quase hein Só faltou Essa daqui Então o esquema É o meio Mesmo Vamos pra cá Agora Agora Ferrou Não Vamos tentar Dessa daqui Caraca Que Treta Não Eu Eu pensei numa parada Aqui Porra Porra Meu Ela Ficou faltando No meio Caraca Velho Vamos fazer Um Outro esquema Vamos ver Se vai dar certo Beleza Esse ponto Já foi Opa Eu acho Agora Agora eu acho Que foi Ah moleque É um homem Com uma bola De ferro No pé Um escravo Consteração Servani Chamada de Um homem Acorrentado Na linguagem Coloquial A Consteração Servani É tradicionalmente Representada por um homem Carregando uma corrente Pesada Considera-se que Essa seja uma Representação Ancestral Tevinterana De Andoral O deus antigo Dos escravos E do próprio Sistema Tevinterano De escravidão A representação De Servani É usada Pela guilda Trissalus Há mais de Dois mil anos De acordo De acordo com Eles mesmos E está Está visivelmente Marcada De armadura Dos dois Titãs Os golems Gigantes Que protegem Os portões Da cidade De Minratos De estudo De astronomia Tedosiana Da irmã Oran Petrarchus Ô nomezinho Um vai pra lá E o outro vai pra lá Até agora Eu não descobri direito O que essas bagaças fazem Mas beleza Está valendo Então vai um Inimigo por aqui Vou ter que descer ali Mas antes Ó Está acontecendo Uma treta Lá embaixo É o dragão Agora que eu vi O dragão Está tretando Com Parece ser um gigante Caraca Velho Tem um monte De inimigo Ali embaixo Quem será Que vai ganhar Aquela treta Lá Eu acho Que é o dragão Que vai ganhar Eu não vou Nem me meter No meio Porque Está ligado Como funciona A bagaça Para cá Não dá Para mim Ir Que é o Eu vou Aqui mesmo Vou fazer A principal Mesmo Depois que eu Vi que Não Que não Acaba Nada Né Tipo Entre aspas Não tem fim O cenário Quando você faz O principal Então Está no caminho Vamos fazer A principal Mesmo Nossa Mas o cenário É muito Foda Cara O que é aquilo ali Tem um item Aqui Um ferro Vamos lá Pena que está Chuvoso Né Tempo Chuvoso Nossa Senhora Como vamos Descer Tem que achar Um jeito Para descer Acho que É ali Esse cenário É muito Foda Estou meio Perdido Então Uma ponte Aqui Vou tirar Um caminho Né As corujinhas Aqui Para Opa Opa Tem um Mano Arqueiro Ali Ah Já me Viu Tô Vendo Nada Veio Coitado Do cachorrinho O nome Dado a esses cachorros de guerra No mundo de Dragon Age É Mabari Inclusive Acho que no Dois Você Logo no começo Você consegue Um Mabari Como companheiro É muito louco É É muito Da hora Ó Tem uma Estátua ali E um anão Descer esse barranco Aqui Sai bicho Vixe Maria Tem um Tem um Barrancão Aqui Não sei nem se eu tô descendo Pelo lado certo Provavelmente não Parece que tem um caminho Aqui Mas É por aqui Que a gente vai descer Se não é certo Agora Passa a ser Tem uma cidadezinha Um forte aqui Opa Tem mais um Pedra serpente Pedra serpente É bom Eu montei um item Eu não lembro se eu gravei Se eu mostrei Quando eu tava montando Com pedra serpente E é um item muito bom É uma pedra muito bom Pra colocar No Equipamento Como o craft Parece que não tem ninguém Lá dentro Não tem agora Tem um maluco ali Pelo visto Vai dar Bosta Vamos sentar o nabo Em todo mundo Apertei o botão Não foi Ixi Mari Tá viva ainda Vamos dar uma Vamos dar uma Como fala? Uma olhada em volta Aqui né Porque é raiz elfica Opa Porque sempre Tem algumas coisas Escondidas Às vezes tem um inimigo Na moita Só esperando pra Ah Eu tenho que A requisição Aqui ó O cara falou Que eu tenho que levar A insígnia da piedade Olha os caras pendurados Aqui os caveirão Ela falou Que eu tinha que levar A insígnia da piedade Então acho que se eu entrar Aqui sem essa insígnia O coro vai comer Então vamos fazer o seguinte Vamos Há sinais de que alguns guardiões cinzentos Passaram pela área Mas os batedores Não conseguiram rastreá-los Vamos dar uma olhada nessa fissura aqui Eu vou entrar nessa área aqui depois Pra cá mesmo Eu vou entrar nessa área depois Eu vou fazer a insígnia Da piedade E E levar né Porque Daquele jeito Dragon Age É um game que você É tipo um xadrez Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Bota a dianteira esquerda Level 10 E o outro é Um gigante mesmo Caraca Eu nem vi Que eu tava aqui Perto já Olha ele se tretando Ah Grande Grande resposta O gigante tá quase morrendo O dragão também Vamos deixar ele se matar E o que sobrar A gente Senta o nabo né Ou tenta né Vamos salvar aqui Porque Ixi Não posso Eu não posso Enquanto eu tiver Em ataque Ô louco A vida do Do dragão Regenerou de novo Eu não posso salvar Puta merda Vamos voltar um pouquinho Aqui Caraca velho O dragão vai Esmigalhar Eu não posso Eu não posso Atacar Eu não posso salvar Velho E nem posso abrir O inventário Vamos ver aqui Olha velho Uma vez que você Chegou perto Já era Olha Vamos enfrentar Vamos enfrentar Ou não né Vamos esperar Ele matar O gigante Ou será que a gente Ataca agora Já ajuda o gigante Ajuda entre aspas né Eu vou tomar Um bagulho De pedra Aqui Você já pode Mandar uma Uma magia De giro Ué Por que que não Por que que não dá Para atacar Não Vamos atacar Pô Aí Agora eu acho Que vai Por que que não Dá para atacar O dragão Não dá Para atacar O dragão Ih Ele fugiu Só sobrou O gigante Agora ferrou Agora ferrou Estou vendo Que Vai dar Merda Eu vou Tentar usar A corrente Mas não vai Dar certo Que eu estou Ligado Nossa senhora Agora já era Morreu Gigantão Caraca Olha a minha armadura De pedra Que da hora Dragão Foi embora Armadura Defensor Reforçada Ó Tem uma Fissura ali Então Provavelmente Deve fazer Parte Do esquema O dragão Sair Fora Antes de Eu poder Atacar Não sei Eu cheguei Perto Ele levantou Voo E Vazou Tem um Zé Ruela Aqui Para a gente Dar um Surprise Motherfucker Onde você vai Já era Já era Tem porcaria Aqui Raizel Fica Putz Bom Vamos 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 Seguir O plano Vamos Vamos lá No Na Fissura A gente Vê que Level Que são Os Os inimigos Aqui Da fissura Provavelmente Level 8 Mas Né Qualquer Ué Por que que não Não abriu ainda Tô com um mau pressentimento É Ele tá falando Que eu tô Sob Ataque Level 7 Relâmpago Em cadeia Nossa O outro Já veio Direto Pra cima De mim Vamos Entre aspas Fechar Aqui Caramba Cadê É evitar Que eu seja Atacado Puta Merda Me pegou Bem na Vai Ataca Fecha Fissura Toda vez Que eu dou Esse Pequeno Ataque Toda vez Que eu dou Esse Pequeno Fissura No imaterial Aqui Eu apertei Ctrl Eu dou Um pequeno Dano Nas criaturas Vixi Vixi Tira deles Puta Merda Saiu Embaixo De mim Ai Um bagulho Vai dar Não deixa não Deixa não Vai Fecha Da Era Fechei Uma Fissura Draconi Tem Essência De Fogo Nossa Descer Que susto Que susto Eu vi Um Passarinho Ali Eu pensei Que fosse Um Deixa eu ver É por ali Mesmo Que eu tenho Que ir Eu pensei Que era o dragão Já que tava Voltando Tem muita Planta Nessa Encosta Será que dá Pra subir Por aqui Acho que não WTF Tem uma Mesinha Aqui Um banco Uma Garrafa De vinho E Um Queijo Queijo E vinho Não sei Se pode Ser Um easter egg Não tô Não tô A par Da Da Situação Opa O problema Nesses lugares Aqui Que você pode Bugar Facinho É isso Que é Desastroso Por aqui Não dá Pra subir Por aqui Talvez Ah Aqui tem Um caminhozinho Nossa Predador Oculto Aranha Gigante Olha Velho Tem umas Paradas Ali dentro Ali Que eu não Gostaria Passos Passos De Morrim Não é Raro Entrar em Uma caverna Nas colunas De basalto Da costa Da tormenta E descobrir Vestígios De arquitetura Ancestral Dos anões Antes Da primeira Era O povo Anão Mantinha Uma presença Considerável Na costa Guildas De mineração Eram Atraídas Aos Depósitos De mineral Que na época Eram Fartos Toda Atividade Dos anões Parou Quando Incursões De criaturas Sombrias Forçaram O fechamento Das estradas Profundas Separando A região De Orzamar De A costa Da tormenta E a sua História Do irmão Vincent Acadêmico De Chantria Dá pra salvar Aqui? Dá Como eu sou Retardado É lógico Que eu vou Cadê minha Galera Meu solo Puta Os caras Estão lá Embaixo O meu Galera Vai descer Não Desce Não Desce Não Vamos Fazer Teletransportar Pra cá Vai ficar Mais fácil Aí Agora A gente Desce Só pra gente Ver o que Tem lá Dentro Olha os Solas Ai Meu Meu Carinha Já Já Foi Na Bom Nada Tem um Predador Oculto Tô ligado Que tem uma Aranha Gigante Ali Velho Não dá Pra ver Nada Ui Cadê o Veric E o Solas Pra ajudar Nós Aqui Pede Predador Oculto Ó Tem um Bicho Aí Ó O bicho Vindo Moleque Esse Predador Oculto Não é What the fuck Velho Da onde Que veio Esse urso Já era A gente Precisa De uma De uma Luzinha Aqui Seria Bom Uma luz Cadê Os Solas Vem aqui Solas Não tem Tocha Nada Pra gente Tem Tem uma Tocha Aqui Peraí Então Cadê Os Solas Aê Caraca Tem Alguma Coisa Interessante Aqui Tô 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 Pressentindo Também Deve ter Alguma Desgraça Né Nossa Não Não dá Pra pegar Uma Tocha Aqui Não Porra Velho Lugar Que não Tem Tocha É Foda Eu Mesmo Não Tô Vendo Quase Nada Aqui Ó Tem Mais Ih Tem Mais Uns Inimigos Ali As Solas Acende O Bagulho Ali Só Olhando No Radar Ali Machado E Armadura Véi Eles Estão Ou Eles Estão Em Cima Já Vi Uma Aqui Uma Aranha Vai Atrás Não Deixa Vim Aqui Deixa Vim Aqui Não Não Vai Vim Bom Galera Já Deu Um Bom Tempo A gente Deu Uma Explorada Na Entrada Dessa Caverna Aqui Não Tava Nos Planos Mas Como Eu sou Besta Eu Gosto Explorar Os Lugar E Eu Vou Finalizar Por Aqui Esse Vídeo No Próximo A A A A A Explorando Essa Caverna E Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Então Desse Gameplay De Dragon Age Inquisition Se Gostou Não Esqueça De Deixar Aquele Like Para Ajudar Na Divulgação Isso Ajuda Muito O Canal Beleza E Se Gostou Ainda Não É Inscrito Aí Inscreva Se Direto Tem Vídeo Para Rapaziada Vários Games Tento Trazer Sempre As Novidades Para Galera Convido Vocês A Conhecer Nossa Página No Facebook Facebook .com Barra Sinistro Games Temos Também O nosso Twitter Twitter .com Barra Sinistro Games Com Daquele jeito Tá Vindo Mais Um Urso Ali Eu Vou Ficando Por Aqui Até Uma Próxima Galera Sinistro Se Despedindo Um Grande Abraço Para Vocês Valeus Fui Peace